Fala, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jenny e esse aqui é o meu canal. Gente, esse aqui é o primeiro de uma série de vídeos que eu quero trazer aqui no canal. Eu vou criar uma playlist específica que é sobre casos de crimes famosos, etc. E esse, o primeiro vídeo, vai ser sobre o primeiro serial killer brasileiro. Então, se você tem curiosidade de saber quem é e os crimes cometidos por ele, continua assistindo até o fim do vídeo. Então, gente, o primeiro serial killer brasileiro se chamava José Augusto do Amaral. Mas ele preferia ser chamado de Preto Amaral, foi assim que ele ficou conhecido. Ele nasceu em 1871 em Conquista, Minas Gerais. E um ponto bem curioso é que ele era filho de escravos. Os pais deles tinham vindo do Congo e de Moçambique, todos os dois escravos. E ele só ganhou a sua carta de alforria já com 17 anos, através da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. Depois que ele recebeu a alforria, ele ficou perambulando por várias cidades do Brasil, por vários estados. Passou por muitos lugares e ele mesmo afirmava que tinha ido até para o exterior. Depois que ele recebeu a carta de alforria dele, ele ficou perambulando por muitas cidades do Brasil, muitos estados. Ele contava que tinha passado até por lugares fora do Brasil, mas isso não se tem certeza até hoje. Preto Amaral, por não ter muita oferta de serviço e tudo mais, era tudo muito difícil. Até por ele ter recebido a carta de alforria já com 17 anos, tudo era muito complicado no Brasil. Ele se alistou no Exército, mas desertou logo em seguida. Se alistou para a Marinha, se alistou até na Brigada aqui do Rio Grande do Sul, mas desertou também. Enquanto ele perambulava por várias cidades, foi desertando, como ele perambulava por muitos lugares, se alistava, desertava, ele acabou sendo preso algumas vezes e tendo outras passagens pela polícia por vagabundagem, por pequenos furtos. Tudo isso antes de começar o seu histórico de assassinatos. Ele cometeu o seu primeiro crime de assassinato, realmente, ali por volta dos seus 55 anos. A primeira vez que ele atacou alguém foi um menino de 9 anos que era em Graxate, em São Paulo. O tempo estava meio chuvoso e o menino, sem muita gente para atender, acabou conhecendo o Preto Amaral ali pelas ruas. O Preto Amaral ofereceu a ele um dinheiro para ele ajudar a carregar algumas coisas e ele foi. Quando chegou num lugar bem ervo, ele atacou o menino, estrangulou ele e abusou do menino de 9 anos. Só que ele ouviu alguns barulhos, algumas pessoas vindo e fugiu, achando que o menino tinha morrido. Mas, na verdade, ele não morreu. Aí, o pessoal que ia passando ajudou ele e levou ele para casa. Só que a família ficou com muito medo e ele também, do que tinha acontecido, e decidiram não dar queixa na polícia. Ainda a investida dele no menino de 9 anos, a primeira vítima realmente de Amaral, foi Antônio Sanches, de 27 anos. Ele conheceu o rapaz e o convidou para almoçarem juntos. Ele se ofereceu para pagar um almoço para o rapaz. O rapaz aceitou e conquistando a confiança dele, o Preto Amaral o convidou para fazer um serviço e disse que pagaria um valor bem alto. O rapaz logo aceitou, né? E saiu com o Preto Amaral. Depois que eles caminharam uma trilha bem remota, o Preto Amaral atacou ele pelas costas, o estrangulou e praticou neprofilia com o corpo dele. A segunda vítima de Preto Amaral foi José Felipe Carvalho, de apenas 10 anos. O menino pediu para a mãe ir sozinho assistir a missa de Natal. Como era a véspera de Natal, a mãe ficou muito orgulhosa do menino e deixou que ele fosse sozinho. No caminho, ele viu o Preto Amaral vendendo balões de gás. O menino chegou perto, conversou e ele ofereceu logo um balão para o menino. José Felipe aceitou. Ficaram conversando e ele falou para o menino que ali perto tinha um parque onde tinha muitos passarinhos para eles caçarem. Porque ele viu um estilingue no bolso do menino. E o menino inocente foi. Lá, Preto Amaral estrangulou ele e praticou necrofilia, como em todos os casos. Para quem não sabe, necrofilia significa que ele fez sexo com o cadáver do menino de 10 anos. A terceira vítima de Preto Amaral foi Antônio Lemos, de apenas 15 anos. O garoto prestava um serviço no bairro da Penha quando conheceu o Preto Amaral, que se ofereceu para pagar um almoço. Como ele fazia com todas as vítimas, ele ganhou confiança, almoçou com o rapaz. E depois disso ele ofereceu dinheiro para que o menino acompanhasse ele para fazer um serviço ali próximo. Ele não aceitou. E logo que eles estavam um pouco mais afastados dali, o Preto Amaral, sem dar nenhuma chance dele se defender, atacou ele, o estrangulou e abusou do corpo dele, como em todos os casos. Fugiu, deixando o corpo do menino no local. No dia seguinte o corpo foi encontrado e foi aí que começaram as investigações. Um homem que trabalhava ali próximo no bairro, quando viu as notícias do corpo encontrado, foi à delegacia e prestou depoimento dizendo que tinha visto um homem negro e alto entrar num botequim com um garoto com as mesmas características e as mesmas roupas do corpo encontrado. Ele disse para a polícia que esse homem negro era um vadio que andava ali pelo bairro. A polícia levantou todos os homens com as características dadas pelo rapaz. E assim chegaram naqueles que já tinham um histórico de crimes. Entre eles estava Preto Amaral. Quando a polícia chegou até ele, ele espantou a todos, porque em nenhum momento ele negou o que tinha feito. Já saiu logo confessando todos os crimes, incluindo do menino de 9 anos que ele atacou e acreditava ter matado. Nos jornais da época, começaram a sair as notícias dizendo que tinha sido pego um serial killer, um matador de crianças. Também conhecido como papão de crianças, monstro negro, entre outros nomes que a mídia deu na época. Contando todo o caso, o menino de 9 anos e a família foram à delegacia contar o que tinha acontecido anteriormente. Lembra que eu falei que ele não tinha prestado queixa? Então, ele reconheceu o Preto Amaral como o autor daquele ataque que ele tinha sofrido alguns meses atrás. Depois disso, apareceram alguns outros meninos dizendo que tinham sido atacados. Mas os outros não foram confirmados. Com a identificação do menino e a confissão dele próprio, o Preto Amaral foi preso. A população ficou enlouquecida com aquele caso e com tudo que ele tinha feito, com os horrores que ele tinha cometido e queria linchar o assassino. Mas ele nem sequer foi julgado. Morreu cinco meses depois de ser preso de tuberculose. O Preto Amaral dizia que foi um alívio ter sido preso, que não aguentava mais, pois os espíritos das suas vítimas estavam atormentando seus cansamentos. Ainda existem boatos, histórias e pessoas que acreditam que na verdade o Preto Amaral era inocente e ele teria sido forçado pela polícia através de tortura a ter confessado todos os crimes. Mas é muito difícil isso ter acontecido, pois ele identificou até o local dos corpos e contou tudo o que tinha feito com as vítimas e a história se confirmava. E essa foi a história do primeiro serial killer brasileiro. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e comentem que outros casos vocês gostariam de ver aqui. É o primeiro vídeo, então a gente ainda está adaptando, né gente? É sempre importante deixar uma dica aqui embaixo. Obrigada por assistir até o fim. Beijo. Fui!